Vamos lá De um lado vem O ex-quadrão Lolev Maurício Dupedro E o aleatório contra Êêê 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 Eita porra, já ta atrás de mim Eu vi, eu vi É o palhaço É o palhaço Olha o Sedex Nossa mano Deu uma largada ali Nossa do Pedrinho Nossa foi pro Basement Vai sim Vai derrubar nós dois Com dois minutos de jogo Não faz nada Mano tá atrás de mim ainda Alguém vai lá levantar o Pedrinho do louco Fica parado Vou cair Espero que vocês tenham levantado Levanta que ele tá voltando aí Voltou Voltou Eu corri velho Eu só Tira ele Tira ele Eu tô longe mano Mas eu tô indo lá Ainda tem tempo Nossa ele me enganchou Olha o aleatório O aleatório tá indo aí O palhaço já viu ele Mano não faz isso Não faz isso Ele fez Ele fez Ele fez Ah ele também fez É melhor tirar na confusão Pedrinho Vai se fuder Ah eu pulei Eu pulei Não pulou não Pulei mano Eu tava meio metro fora da janela velho A regra é clara A no raio do hitbox Vai ser taxado Mano o hit O hit da janela É muito irritante É uma das coisas Que meia smithyuta Mano esse jogo Eu não sei por que Que eles não arrumam essa merda É a mesma coisa do cara Se atordoar o assassino E cair velho Exatamente Não faz sentido nenhum Tem alguém indo aí Ô Lolege Não mano Tem alguém mancando aqui Vindo em mim Mas eu não sei Nossa é o aleatório Ele vai fazer o crime Meu amigo O killer tá nas costas dele Mano Mano Eu não vou alcançar Mano Nem fodendo Já era Me tiraram Nossa Velho Esse é o aleatório Ele assinou o Lolege Esse é o aleatório Ele jogou mais Que o killer Ele fez a partida inteira Pô ele foi na fúria Pra tirar o Lolege Com o killer nas costas dele Ele vem Ele Meus pontos Meus pontos Meus pontos Minha vida Falar nada Dois mil Três mil Quatrocentos Opa Taxado Exacina esse filha da puta Mano O homem foi taxado Ali Tá no outro lado Ele é outro gerador Bem longe dos inimigos Eu não sabia onde o cara tava Isso que é foda Se não eu tinha levado Malco pra lá Você vai ver Que ele vai vir Cabuloso De você Até parece Que tá jogando junto Sem brincadeira Parece que tá De comunado Com o killer Mano Não é possível Tá indo Eu vi o mundo Eu sei Não Parou pra fazer gerador O killer tá aqui Pedrinho Calma aí Tô chegando Tô chegando Mano Nem acabou o primeiro tempo E o Flamengo já tá 4x0 Acabou sim Ah não Perdão Tá segundo tempo Ninguém segura O meu Mengão Sem freio Tira agora Pedrinho Tira agora Que o cara tá vindo aqui Meu Deus do céu Corre Corra pela sua vida Irmão Que o aleatório Não tem piedade Não não Criminoso E é isso Tá ligado É isso que fode o jogo Esse vale aleatório Mano Tipo Eu queria saber Qual que é a mentalidade Do cara Tá ligado Eu vou tirar Com o cara Nas minhas costas Aqui Vou pontuar Tá ligado E vou perder Mano Como mano Eu vou perder É aquela né Pedrinho Eu pontuo Mas Mas eu perco Não ganho gota Mas também Eu vou foder Meu time É Exato Agora eu vou tirando Na cara Do killer Também Foda Aí irmão Meus pontos Minha vida Minha vida Irmão Pessoas Que bom Você correr Corre Vai embora Vamos daqui Ô Loleg Você viu que ele tá Viu direto em mim Ali Longe pra porra Então Te falei Mano Existe um mundo Que esse cara tá junto Com o killer Mano Existe E ele tá dando As calas Tá ligado Tá não Ele vai morrer Deixa eu morrer Esse filé da puta Pode deixar Coino do caralho Eu não tenho a mentalidade Que ele tem Por que Meus pontos Minha vida Vou lembrar Viu do pedido Tem que tirar ele Você corre aí Se vira Eu te curar Eu não te curo não Quero mais que você Volte com o gun Te morro agora Já foda Com a porra do jogo Mano Eu não me lembro Do palhaço Ser tão OP Eles buffaram ele Buffaram Quando eu comecei a jogar Ele não era Mano Ele não era assim Nessa última atualização Buffaram ele Agora a névoa dele Quando ele passa Ou ele fica mais rápido Ele fica mais rápido E você fica mais lento E na névoa Amarela Ele te derruba Com um hit só É isso Não é? Eu acho que é É Isso Morre capeta Morre coisa ruim Morre Queima No fogo de vento Infeliz Morre Agora eu vou morrer Pior que eu acho Que essa foi minha última Tá safe Não vou negar não As partidas foram boas Foram gostosinhas de jogar Difícil Mas é bom Perdemos Cara A gente só ganhou uma Duas Foi duas Foi duas Tem em mim Irmão Zoom Ó Tomando na cabeça Em 3, 2, 1 Porra A escotilha ali Aonde? Aonde o do Pedrinho tá Tá vendo ele? Já vi Aí ó Bem onde que ele tá Cai longe Cai longe daí Pedrinho Cai aí Chupeta de baleia Filha da puta Me siga Vá Me siga Pra você ver Eu não como seu cú Aqui dentro Corre 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 mais Trouxa Comédia Não vai pegar aqui Não Pode ir Pode ir Pode ir É aquilo Lege Peraí Cara É um corredorzinho Agora você me pegou Não sei É aí É aí Aonde que o do Pedrinho tá Eu não tô vendo ele Não pegou não Pegou? Vai que eu vou matar Vai que eu vou matar Vai 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 Pode soltar Eu já soltei Foi pelo time Um sacrifício justo Pedrinho Me sacrifiquei pelo meu amigo Nome do vídeo Brabo Foi bravíssimo Bravíssimo Encerrou Mãe com chave de ouro Brabo 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 Tamo junto Tamo junto Lulejo Então você vai sair mesmo? Ah vou mano Vou que eu vou ligar pra ela Beleza Ainda vou ter que fazer Algumas outras coisas ainda Beleza mano Pode não acreditar mano Mas eu tenho que ler A porra de um edital De 40 páginas ainda